Agora a Previdência, a nova proposta, entra na fase de debates na Comissão Especial da Câmara. Assunto para a nossa Selma Dias, que tem outras informações, ela está lá no Congresso. Oi Selma, bom dia para você. Essa semana está mais curta por conta do feriado, né? Isso vai atrapalhar o calendário de votações? Oi Carla, bom dia a você e a todos. Olha, o feriado interrompe a discussão, mas não chega a atrapalhar o calendário porque a comissão não marcou data para essa votação. O debate está previsto para começar amanhã. Para que isso aconteça, os governistas têm que colocar quórum na sessão do plenário que foi convocada para hoje, ou seja, pelo menos 52 deputados em plenário aqui hoje. A gente sabe que é uma segunda-feira, um dia esvaziado, mas essa sessão deve sim acontecer. Ficou acordado que para a sessão de debate, todos os deputados inscritos vão poder falar. Já são 115 deputados aí na fila e isso indica que serão necessárias pelo menos 4 sessões para ouvi-los. A comissão especial para essa semana marcou sessão apenas para amanhã. Na semana que vem, no início da semana, a gente tem aí o feriado das festas juninas, então a bancada do Nordeste deve se ausentar, mas o presidente da comissão especial, Marcelo Ramos, disse que vai ficar em Brasília e se tiver quórum, vai sim convocar novas sessões. É isso, Carla, eu volto com você. Muito obrigada, Selma, pelas suas informações.